Caoa Freguesia, você já conhece o grupo, sabe que eles são poderosos na hora da negociação e quando se fala em semi-novo, quando a gente fala semi-novo no estoque da Caoa, se conta o estoque geral. Com certeza. Aí tem carro que não acaba mais. Claro que não acaba mais, temos hoje mais ou menos 650 carros semi-novos no estoque. 650 carros, você acha que você não vai achar o que você quer? Só nessa loja que nós temos mais ou menos uns 80 veículos na vitrine. Legal, mas se você quer aquele modelo, naquela cor, naquele ano, naquela faixa de preço, eles encontram pra você. Mas eu quero te dar algumas condições aqui, também no zero quilômetro, você tem o K aqui, a partir de quanto? Sai o K a partir de R$ 14,990, com uma taxa de 0,5% em 12 meses, 20% de entrada apenas, você compra um carro zero. Muito bacana, e venha negociar, traga o seu semi-novo. Aliás, eles estão me dizendo assim, olha, eles estão só comprando o seu semi-novo. Quer vender? Tá comprando e tá pagando um preço legal. Compramos, estudamos troca com troco. Carta de crédito. Carta de crédito. Consórcio. Consórcio. Pagamos bem no teu usado também. Eles estão querendo fazer negócio com você, venha conhecê-los aqui. Aqui pra você, olha, o Fiesta, com uma taxa também de? Fiesta, com uma taxa de 0,5%, é a coca indústria do mercado hoje, tá vendendo muito esse carro, maravilhoso, temos várias unidades de ponta e entrega. A partir de R$ 14.000,00 de entrada, tem um planinho? R$ 199,00 por mês, em 48 vezes. Olha que moleza, gente, facilidade. E olha, os semi-novos, como eu tava dizendo pra você, eles têm planinho sem entrada, ou em entrada facilitada em até 8 vezes, assim? É facilitada em outras vezes, sem entrada. E vem negociar? Meses, vem negociar. O negócio é sentar com eles aqui, porque vai sair o seu negócio em zero ou semi-novo, porque tem muito carro. General Edgar Facó, 836, que é a ponte do Piqueri. O telefone pra gente, Gilberto. 3977-6100. 3977-6100. Caô, a freguesia, um negocião pra você. Vem pra cá. Queathy. 10 Florida. 9 Shamini. 10 Florida. 10 Florida.